Fala Tech! Vocês já estão cansados de saber que eu sou um amante do código aberto, do open source. Eu adoro open source, eu acho que é a comunidade que distribui, que produz e que desenvolve o código fonte aberto, o open source é sensacional, eu gosto demais e sempre que possível eu trago novidades de aplicações e aplicativos de código aberto para vocês aqui no TechZoom. E hoje eu quero falar do Send, que era uma aplicação que o Firefox, que a equipe do Mozilla, o Firefox estava trabalhando, eles pararam e agora a comunidade assumiu o projeto e está atualizando ele. O Send é uma aplicação para envio e recebimento de arquivos, que você pode usar e instalar até no seu próprio servidor. Com o Send, você cria um link único do arquivo que você quer enviar e compartilha ele com outros usuários. E este arquivo tem um tempo limite para ser baixado, igualzinho o eTransfer, que eu acho que é um dos serviços mais utilizados atualmente para envio e recebimento de arquivos ou transferência de arquivos. E agora vocês vão conhecer o Send, que a comunidade de desenvolvedores que apoiam o código aberto abraçou e está distribuindo. E com isso, está melhorando ainda mais a aplicação. Então vem comigo conhecer o Send e ver como você pode ter uma plataforma própria para envio, recebimento e compartilhamento de arquivos. Esse aqui é o repositório oficial do Send. É aqui que você vai encontrar todas as informações sobre o código, sobre a aplicação. É aqui também que você vai encontrar quem são as pessoas que estão desenvolvendo a aplicação agora e também como você pode ajudar. Porque se você quiser ajudar os desenvolvedores e também atualizar a aplicação ou propor melhorias, você pode. Além de outras informações de requisitos e linguagens e tecnologias que são utilizadas para que a aplicação funcione, para que ela rode. O que eu vou fazer agora é instalar ela aqui em localhost, rodar ela em localhost, para você entender melhor como o Send funciona. E com as dicas que eu vou dar agora, você também vai poder instalar e rodar o Send aí em localhost. Para você conseguir rodar a aplicação Send aí no seu computador ou até mesmo no servidor, é importante que você tenha o Node.js e também o NPM instalados, além do Git. O que você precisa fazer inicialmente é copiar a URL aqui do repositório, do código fonte do Send. Então eu vou copiar. E agora eu vou abrir aqui a minha linha de comando, que eu estou no WSL2 do Windows. Então eu estou rodando o Ubuntu aqui dentro do meu Windows. Caso você não saiba como fazer isso, dá uma olhadinha aí embaixo nos links que eu vou deixar, porque tem uma série de vídeos falando apenas do WSL2 e também como você instala o Ubuntu dentro do seu Windows 10. E é super legal, é super bacana. Então aqui eu estou com ele instalado, bonitinho, bem legal. Estou aqui com o meu Akuma rodando no fundo. É bem legal, eu acabei um off-topic, eu acabei viciando nesses papéis de parede animados. Se valer um vídeo de como você roda isso, de como você usa, deixa aí nos comentários que eu faço um videozinho rápido explicando isso. Mas vamos lá, vamos fazer o Send rodar. Então aqui eu tenho já uma pasta chamada projetos. É aqui dentro que eu rodo todos os meus projetos. Então eu tenho que dar um git clone, um git clone e o nome lá do repositório. Então eu vou colar ele aqui. Ele vai baixar este código fonte lá do GitHub e vai trazer aqui para o meu computador. Esse processo de clonar, de fazer o download do código é super rápido, não demora mais do que um minuto. E depois que você faz isso, você já consegue configurar e rodar o Send. Olha só, ele já baixou, está ali, bonitinho. Se eu der um git aqui, eu tenho uma pasta nova lá chamada Send. Então eu vou acessar a Send e aqui dentro está o código fonte. Agora eu tenho que rodar um npm install. E esse processo também leva apenas alguns minutos, é coisa de um minuto na verdade. Tudo isso aqui é super rápido, é o básico do Node, é o básico do npm. Você, quando vai instalar uma aplicação, você sempre dá um npm install para ele baixar tudo o que ele precisa, tudo o que a aplicação precisa para rodar. E depois você roda um comandinho também do npm para que o servidor suba, para você subir o servidor e começar a rodar ele aí no seu computador. Quando você vai para um servidor, é um pouquinho diferente. Bom, e também se vocês quiserem ver como instalar no servidor o Send, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo. Aqui já terminou, ele já baixou tudo o que precisava para a aplicação rodar. E agora eu posso dar um npm start, que é o quê? Eu quero iniciar o serviço, o servidor com esta aplicação aqui no meu computador. Ele vai abrir em localhost 8080. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para o meu navegador e vou digitar aqui, localhost 2.8080. E pronto, está aí a aplicação rodando. Bem legal, bem bacana. E como eu falei, aqui no terminal, ele te mostra tudo o que está sendo feito, tudo o que está sendo acessado dentro da aplicação. E aqui você já pode pegar um arquivo. Então, eu posso pegar essa imagem. Aqui eu digo, né, quando vai inspirar, expirar, quando vai deixar de valer este link que eu vou gerar. Isso é legal, porque daí você pode definir que a pessoa baixou o arquivo e ela já sai do servidor. Daí não pode mais baixar. De repente, é um arquivo aí que você quer que a pessoa aprove, mas não quer que ela baixe mais. Baixou uma vez, acabou. Então, você tem essa configuração aqui no Send. Então, eu digo quando vai expirar, quando vai deixar de valer, que pode ser por quantidades de download ou então por dias, né? Que ele fique uma hora ou um dia online e depois disso ele para, né? Esse link não funciona mais. Você pode proteger com senha. Então, você pode pôr uma senha no arquivo ou então você clica em apenas enviar. Ele sobe para o servidor e aqui ele te dá um link para você fazer o download ou outra pessoa qualquer fazer o download do arquivo que você está enviando. É igualzinho o e-transfer, só que aqui você tem tudo sob controle, tudo no seu próprio servidor ou aí no seu localhost, onde você controla os arquivos, controla quem vai receber e ele fica privado, porque só quem tem acesso ao servidor tem também acesso aos arquivos. Olha que legal! Agora é o seguinte, Tecker. Se você quer ver uma continuação, um segundo vídeo, onde eu vou mostrar como instalar e configurar o Send num servidor, deixe aí nos comentários, porque daí nós vamos subir esta aplicação lá na Ambler, que tem todo o serviço, tem tudo pronto para rodar apps Node.js. Olha só que legal! Inclusive, o site do TechZoom, eu estou migrando para a Ambler e logo vai ter algumas novidades aí para você. E caso você já queira saber como a Ambler funciona, os serviços que ela oferece, clica no primeiro link aí na descrição, que aí você vai lá para o site e ainda ganha lá um dinheiro, um crédito para poder usar o serviço e testar tudo antes de começar a pagar. Então, aproveita, clica no link aí da Ambler, já conhece, porque quando tiver uma continuação ou até mesmo um outro vídeo falando de uma aplicação Node, você já vai saber como usar lá na Ambler também. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast, valeu! 1, 2, 3, 1, 2, 3, olha o carro passando! Moto! Olha a moto passando! Moto passando, carro passando!